Eu gosto muito da senhora, mas eu não posso ir pra aí por causa da pandemia. Saudade. Saudade. Feliz dia dos professores. Feliz dia dos professores. Tchau. Tchau. Eu tenho tempo pra lhe falar. Mas com palavras não sei dizer, como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me explicar, como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar e o infinito. Não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Nunca se esqueça, nem um segundo, que eu tenho amor maior do mundo. Como é grande o meu amor por você. Eu tenho tempo pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Nem mesmo o céu, nem as estrelas, nem mesmo o mar. E o infinito não é maior que o meu amor, nem mais bonito. Me desespero a procurar alguma forma de lhe falar. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. Eu tenho tempo pra lhe falar, mas com palavras não sei dizer. Como é grande o meu amor por você. Como é grande o meu amor por você. E não há nada pra comparar, para poder me amar.